Saudações a todos, meu nome é Jezrael, sou médico, radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde vamos conversar sobre este exame. Temos aqui uma tomografia computadorizada do tórax, foi realizado em um protocolo para TEP, mas veja que o paciente tem um panículo adiposo muito acentuado, o que torna o exame mais difícil. Temos aqui o tronco da artéria pulmonar, já observamos que o tronco da artéria pulmonar está mais alargado, tem um diâmetro maior, um calibre maior do que a horta ascendente, portanto tem sinal de hipertensão pulmonar. E aqui nós já vemos a falha de enchimento a cavaleiro, veja que é uma falha de enchimento que é o trombo, ficou impactado aqui, obstruiu praticamente toda a artéria pulmonar esquerda e veio aqui para dentro da artéria pulmonar direita também. E espalhando aí para os seus ramos, portanto uma extensa embolia pulmonar muito grave, embolia pulmonar a cavaleiro, ok? Procurando você vai ver que tem êmbolos na grande maioria das artérias aqui do pulmão esquerdo e também do pulmão direito. Então nesse vídeo o objetivo era mostrar aí essa embolia pulmonar a cavaleiro. Obrigado e até o próximo vídeo.